O governo americano garante que não vai só levar o homem de volta à Lua, como também vai construir por lá um posto avançado lunar, uma estrutura que vai funcionar como uma base para os astronautas. E tudo isso deve acontecer em menos de cinco anos. Para isso, essa fábrica da NASA em Nova Orleans trabalha a todo vapor. Aqui, engenheiros constroem as turbinas do foguete que promete ser o mais poderoso do mundo. O SLS, sigla para Space Launch System, ou Sistema de Lançamento Espacial em português, vai voar a 40 mil quilômetros por hora, 30 vezes mais rápido do que a velocidade do som. É através dele que homens e mulheres devem em breve voltar à Lua. Cinco décadas depois do lançamento da missão que chegou à Lua, os Estados Unidos continuam focados na exploração do espaço. Além do foguete, a NASA também trabalha em um outro projeto com robôs. A agência financia este laboratório da Universidade do Colorado, que trabalha em um projeto ousado. Eles desenvolvem robôs que serão enviados à Lua para construir telescópios capazes de serem operados remotamente por astronautas. Este é realmente um tipo muito diferente de programa. Envolve máquinas e humanos trabalhando juntos, diz o diretor do projeto. Avanços impensáveis 50 anos atrás, quando a primeira expedição humana à Lua parou o mundo. Em 16 de julho de 1969, a missão Apolo foi lançada e, quatro dias depois, os astronautas americanos Neil Armstrong e Buzz Adrian entraram para a história. Se tornaram os primeiros homens a pisarem na Lua e, ao voltarem para a Terra em segurança, foram recebidos como heróis. Agora, 50 anos depois, ela, a Lua, volta a ser o centro das atenções e ambições americanas. Rica em recursos naturais, em menos de cinco anos, ela deve se tornar, segundo especialistas, a porta de entrada para conquistas interplanetárias.